Se você tem um sonho, não desiste, porque o esforçado supera o talentoso É o K, é o Gulbete, pega a visão Suri que eu tava na quebrada e o carro passava tocando meu som Que a dispensa tá lotada e o barraco virava uma ação Eu no toque da BM, cortando a quebrada, mandra que chavão E a molecada cercava dizendo que eu virei inspiração Isso não é realidade, mas é um sonho bom Que eu vou lutar, conquistar, com o poder da canção Sei que a luta é difícil, mas Deus me deu a mão Porque pra ser MC, não basta só ter o dom Sei que a luta é difícil, mas não vou parar Se fosse fácil, tinha vários no meu lugar Sei que a luta é difícil, mas não vou parar Deus me falou, filha, a hora vai chegar Deus me falou, filha, a hora vai chegar Filha, a hora vai chegar Levantando mais cedo que o sol, tô acordando até o despertador Deu até pra ouvir o que os vizinhos falou Que nós ganhou na lota ou que nós traficou Mas pergunta lá se eles sabem também quantas noites nós virou Que a caneta, o papel, o som que nós lançou Quanta lírica foda que nós já usou Um terço da minha caminhada, não viu? Porta fechada na cara, não viu? Noites que eu passei em claro, escrevendo dobrado Garanto que cê não viu Os verme com faixa de amigo sumiu Olho gordo, esqueceu a bariátrica E ainda assim meus progressos fluiu, cê não viu? No início da minha jornada, lembra do que eu te falei Se é pra correr sozinha, assim farei De uns em outros não dependerei Lutei, busquei, corri atrás Meu lugar no pódio conquistei Desacreditado eu calei Fala baixo porque o silêncio é rei Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Bedim Favela É nóis que tá vagabundo E aí E aí E aí E aí O que é isso?